Opa, que delícia! Meio dia e 19, estamos ao vivo aqui direto agora de São José do Rio Preto, você que acompanhou o jornal. Agora você continua com a gente aqui, o SBT e você de hoje tá demais. É semana de feriado, tá todo mundo aí com, ó, pensando na folguinha que vai ter, não é verdade? Gostoso demais, semana mais curta, né gente? Então vamos aproveitar, vamos correr que tem muita gente atrás da gente. Vamos lá, olha o que tem hoje. O polidense, um esporte que vem conquistando várias pessoas e de diferentes gerações. Faz bem pro corpo e pra alma. Você, homem, tem vontade de ficar com a barba grande? Mas ela não tem força pra crescer? Então não perca as nossas dicas de hoje. E a Praça do Povo é Nossa, com o Jean Dornelas. Tudo isso agora, no SBT e você. Tá vendo só? Programa recheado de coisa boa, recheado de informação e também muita diversão, não é verdade? E claro que também tem prêmios pra você. Você já comprou o seu certificado do Saúde Cap? Vamos lá? Vamos conhecer junto comigo. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar, porque olha quanto prêmio bacana. No primeiro prêmio tem o Moblike. No segundo tem o Onyx Hat Joy. No terceiro prêmio tem o HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem o novo Polo, mais 30 mil reais. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa só 10 reais. E depois você torce bastante com a sua família acompanhando o sorteio, que acontece domingo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então você concorre a tudo isso e ainda ajuda as pessoas. Olha que legal, né? Vamos lá? Vamos falar do nosso primeiro tema de hoje, que é o polidense. Gente, quem nunca viu vídeos na internet, né? Das pessoas lá, ó, no polidense, eu paro e olho e falo, como consegue? Como consegue lá em cima, sem estar amarrado, sem... Incrível! A gente vai conversar sobre isso porque tem ganhadora aqui na nossa região, viu? Tem ganhadora brasileira, campeã aqui na nossa região. Eu vou conversar agora com as minhas convidadas, que são a Fabrícia Frasato, treinadora, e a Anny Azevedo, que é praticante de polidense. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Bem-vindas ao SBT e você, viu? Obrigada. É o seguinte, a Fabrícia é treinadora e a Anny é a praticante de polidense. Anny, você tem 84 anos, é isso? 84. 84 e você pratica polidense. Você vai ter que me contar tudo. Você vai ter que me contar tudo, Anny. Como é que você consegue... Calma, pera, Fabrícia. Vamos devagar. Polidense está fazendo o maior sucesso. Polidense é dança, é ginástica, é esporte. O que é o polidense? Explica pra gente. Bom, o polidense é um mix de tudo, né? Ele engloba a dança, a parte esportiva, os movimentos acrobáticos. Então, a gente fala que é uma ginástica olímpica na barra vertical. Ai, que delícia, né? É. E hoje, assim, as mulheres estão procurando muito porque é uma superação. De repente, aquela mulher comum, né? Ela consegue estar ali na barra fazendo movimentos que ela jamais achou que fosse possível. E são movimentos tão femininos, né? Tão bonitos, que realmente eu acho que deve ativar todo esse lado também, né? Da autoestima, da confiança, além de mexer com o corpo. Não, com certeza, porque acaba trabalhando a autoestima, né? Trabalha com o feminino. Legal. E juntamente a flexibilidade, a força. Mas tem homens que praticam também, né? Sim. A gente tá falando do feminino, mas não é um esporte só feminino, né? Sim, homens. Hoje, a gente fala que o poli, ele é aberto pra todo mundo. Que legal. O poli é pra todos, né? Pra homens, mulheres e crianças. Muito bem. E também pra dona Anne, que é praticante do poli e com 84 anos. Há quanto tempo, Anne, você faz polidense? Oito meses. Oito meses. Como que começou isso? Como que você falou, vou fazer o polidense? Você já fazia esporte, alguma atividade física? Eu faço muita caminhada, né? Tá. E faço capoeira também. O quê? Capoeira. Capoeira. A dona Anne é capoeirista. Ah. Então, aí um dia eu assistindo um programa na televisão, eu vi a artista fazendo a novela, né? E aquilo me chamou a atenção, viu? E aquilo, eu senti que eu tinha que praticar aquilo ali. Tinha que praticar aquilo também. Né? Aquilo tava no meu sangue. Olha só, e a senhora é magrinha, né? Então, foi fácil praticar. Com a ajuda da minha professora. A gente vai ver já já. A gente vai ver também. E agora, me fala uma coisa, Fabrícia. Tem aqui a campeã brasileira. Ela não pôde vir hoje no programa, tá? Ela tá dodóizinha. Mas ela iria vir junto com a gente, mas ela desmarcou. E é a Dani. Isso. E ela virou uma campeã brasileira no segmento dela. É isso? Explica pra gente. Exato. É esse campeonato que nós participamos. São várias categorias, né? Então, dentro da categoria dela, de 10 a 14 anos, né? Novatos Elites. Ela ganhou em primeiro lugar. Foi o nosso primeiro campeonato. E aí ela ganhou, né? Como campeã brasileira. E isso nos deu uma classificação pro Mundial na Espanha. Tem fotos da Dani, né? Produção. Quer colocar no ar pra gente? Só pra gente ver a carinha dela. Depois a gente vai mostrar ela. Olha isso! Meu Deus do céu! Isso foi lá no campeonato. Ah, não. Olha que linda. Que flexibilidade é essa, né, gente? O Polidense, ele também... Dani, parabéns, viu? Parabéns. Eu queria você aqui hoje pra te dar os parabéns pessoalmente, mas já tô te dando aqui pelo ar. Uma pessoa que é praticante e não tem essa flexibilidade, ela adquire durante o treinamento ou não? Sim, a gente consegue atingir o grau de flexibilidade de acordo com a mobilidade articular de cada indivíduo, né? A Dani, assim, ela já tem essa flexibilidade nata, mas a gente consegue melhorar a flexibilidade da pessoa com o treinamento, sim. Que legal, né, gente? Muito bom. Então, nada melhor do que ficar aqui de blá, 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 é mostrar essas meninas em ação, né? A Dani e também a Dona Anne. A gente foi lá. Você pensa que não? Vamos ver. Polidense, em português, dança do cano. É uma forma de ginástica e dança que agora pode se tornar até um esporte olímpico. Bom, o polidense é a prática na barra vertical, onde a gente aprende as técnicas, que são giros, inversões, acrobacias, para a gente estar direcionando para as suas vertentes. Aqui no estúdio, a gente trabalha com o poliesporte, que é um poli para campeonatos. Tem também o polidense, onde a gente aprende as técnicas para um poliarte, que é um poliartístico, para festivais, apresentações. E hoje em dia tem também a vertente do poliesótico, que é um poli com as pleasers, que são os saltos, né? Do polidense, que é originário da Rússia. Tem um mix aí também da Austrália, onde as meninas trabalham a parte de força com a coreografia. E o poliesporte já desponta atletas em Rio Preto. Daniele de Souza tem apenas 14 anos e já é campeã nacional da modalidade. Eu comecei por causa da minha irmã, que eu ia com ela nas aulas, aí eu começava a brincar nas barras, aí eu comecei a me interessar mais pelo poli. É, eu treinava umas duas vezes por semana, quase quatro horas por dia. E foi muito legal lá no campeonato, foi a minha primeira vez. E eu não esperava acanhar em primeiro lugar, aí eu fiquei muito feliz. A barra vertical encantou Anne, que tem 84 anos. Ela adorou o desafio e teve total apoio da sua família. Normalmente, as pessoas da terceira idade têm medo, têm receio de cair, machucar, né? E isso aqui é um exercício eficaz para a saúde. Eu, depois que eu comecei a fazer o polio, eu senti que eu não tomo remédio. Para mim, é tudo normal. Então, se as pessoas da terceira idade vissem, pelo menos, uma apresentação nossa, num local, talvez elas resolveriam fazer. Eu tive a motivação do meu esposo, ele me dá muito apoio. Agora, a minha família, todas foram a favor. Uns ficaram meio receosos, mãe, a senhora vai cair, vai machucar. Não, eu tenho minha treinadora, minha professora, que fica ao lado, né? Então, isso aí está descartando a possibilidade de cair e machucar. Gente, que máximo! Eu estou aqui passada, olhando essa matéria da Nani, parabéns! Sensacional! Eu acho que ele ia rachar minha cabeça no chão ali. A impressão que eu tenho é essa, agora não vou! Que nem uma mão, Maduro! Como é que é a sensação, olha, que está lá em cima? Ah, é uma sensação tão gostosa, que você nem imagina. Ai, que coisa boa! Vamos lá! A gente sente o corpo ficar leve, parece uma bruma. É? Mas a senhora é magrinha, né? Vai eu me segurar lá em cima? Não, acho que não... Tem? Interfere isso? Para aguentar o peso do corpo ali na mão, né? Tudo depende da força, né? Tem pessoas que têm sobrepeso, mas tem a força. A força também é uma aptidão. Então, tudo a gente vai desenvolvendo com o cronograma e o treinamento. Entendi muito bem. Ótimo! Já volto para conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Vou mudar de assunto agora, porque é o seguinte, meu assunto agora é com você, marmanjo, que está em casa, quer ter uma barbona bonita, moda. Aí você fala... Vou ficar assim, vou ter tempo aqui. Vou ficar assim, ó. Ó, vou acordar assim, vou deixar minha barba crescer. Vou ficar com cara de mal. Assim, tá? Essa é a sua expectativa. Olha a sua realidade aqui. Três fios para o lado esquerdo, três fios para o lado direito. E olhe lá, né? Por que será que tem gente que tem uma barbona e tem gente que tem uma barbicha, né? Vamos falar com o doutor João Carlos Pereira, que é dermatologista e sabe tudo de barba. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bem-vindo ao SBT e você. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer polidense, doutor? Olha, essa coisa é de equilíbrio aí. Não dá, né? Eu não vou dar conta. Consigo entender como é que elas conseguem, né, gente? Impressionante. Preciso ver de perto. Rodar ali naquele cano. Nossa, acho que só de segurar não ia conseguir o peso do corpo, porque ela precisa de força também. A força aqui está zero, viu, doutor, esses dias. Mas vamos lá. Doutor, voltamos no nosso assunto, barba. Por que que tem homens que tem uma barba bem forte e tem homens que a barba não cresce de jeito nenhum? Olha, depende da genética, entendeu? E da raça do indivíduo, entendeu? Da família. Então, tem pessoas que são mais peludas, né? Que tem mais pelos e uma barba maior já por descendência. E também tem o fator racial também, que é importante, né? Descendentes de árabes, enfim, tem mais barba. Mais cabelos, tem outras raças com menos cabelos, né? Então, a barba hoje virou moda, né? Virou, e o pessoal, adolescente já começa, nasce três pelinhos e já começa a raspar para ver se engrossa. É, e tem aqueles que sofrem também por não tê-la, né? E aí querem resolver. Ai, meu Deus. Que idade que começa a nascer a barba? Tem uma extremidade correta? Na puberdade, né? Na puberdade, na hora que os hormônios masculinos começam a atuar no organismo, aí então o pelo é estimulado e aí ele começa a crescer, né? E aí começa a ter a formação da barba. Isso que eu falei agora de raspar ao contrário, sabe? A barba, que o pelo engrossa, que é bom. Isso é mito ou é verdade? Não, não, o fato de raspar não engrossa o pelo. Ocorre que o pelo, imagina um tronco de uma árvore que ele vem mais grosso embaixo e ele vai afinando. Então, quando você pega a barba num fio longo, você tem o contato, né? Com a parte mais fina do fio. A hora que você raspa, você tem contato com a parte mais grossa do fio, que é a parte da base. Então, você sente aquilo mais grosso. Não é que está engrossando. Não é que está engrossando. Ela tem o perfil dela, ela tem a genética dela, de acordo com o que ele herdou. E, dessa maneira, vai ter uma barba mais robusta, mais firme ou uma barba mais delicada, uma barba mais macia. Então, quer dizer que se a família é de desbarbados, provavelmente também não ter muita barba. A tendência é não ter muita barba. Agora, doutor, tem uma solução para quem quer ter a barba? Porque, além de não nascer, tem barbas que são falhadas, né? Então, umas barbas que elas crescem bastante, mas ficam com uns buracos no meio, assim, umas falhas que não nascem pelo naquele pedacinho. É, as pessoas que já não têm a barba ou que têm, assim, falhas na barba, hoje existem meios de solucionar isso, através do transplante de cabelos, que nós colhemos da parte do couro cabeludo e transplantamos para o rosto. Olha! Então, fica uma barba totalmente natural, é uma barba normal. E aquelas pessoas que também têm falhas e que se incomodam, porque a hora que cresce, denuncia mais os espaços, os buracos, pode ser preenchidos esses espaços também com transplantes. Então, é um transplante relativamente comum que nós fazemos e tem as técnicas hoje que favorecem muito. E, além do transplante, hoje ainda nós temos uma outra alternativa um pouco mais simples, que é a micropigmentação. Que é tipo uma tatuagem que pigmenta ali entre os pelos. Como aquela que a gente faz na sobrancelha. É a técnica diferente, porque aquela da sobrancelha fica uma coisa chapada. E aqui na barba ela é pontuada. Então, fica aparecendo pontos de uma barba raspada. Olha que legal! Então, isso é uma alternativa prática, econômica e que vai preencher esses espaços ou vai deixar ela com aspecto. Simula mais ou menos aqueles pozinhos que o pessoal usa para cobrir a calvície e tal. Que o pessoal na barba fica complicado de usá-los, porque aquilo borra. Vamos supor, chega a namorada ali e vai dar um beijo. Dá um beijo, sai marromo. Aí sai com a boca toda escura, toda preta de pó, né? Não dá, é melhor a micropigmentação. Então, é bom a micropigmentação. E também dura, né? E dura também, ela dura cerca de dois anos. Não precisa ficar se preocupando toda hora. Agora, será que o que acontece aqui na nossa cabeça também acontece na barba dos homens? Pois é, isso a gente vai ver no próximo bloco. Os cuidados que tem que ter com o barbão. Tá bom? Já volto. Eu já tô de volta e olha, como eu falei ontem pra você, tem parceria nova no SBT e você. Eu tô encantada com as roupas da Maria Flor. Olha essa chemise que eu tô hoje, gente. Além de super confortável, o tecido é delicioso. Você pode usar aí, qualquer ocasião, qualquer hora do dia, né? Seguinte, Maria Flor você encontra nas melhores boutiques aqui de São José do Rio Preto e toda a região. Eu quero que você siga o Insta deles que tá aparecendo aqui embaixo, porque lá é um verdadeiro catálogo. Você vai conhecer toda a marca, tá? E você que tem uma boutique aqui na nossa região e não tem ainda, você pode sim correr atrás. Vai lá no Facebook, manda um e-mail pra eles, tá bom? Maria Flor na sua boutique, porque olha, é uma roupa mais linda que a outra. Ok? Agora vamos falar de SPCAP, gente? Olha só, eu quero te mostrar os prêmios dessa semana pra você que mora aí em Presidente Prudente, em Arassatuba e toda a região. No primeiro prêmio tem o Moblike, no segundo tem o Onyx Hat Joy, no terceiro tem o HB20 Comfort e no quarto prêmio o Novo Polo, mais 30 mil pra você pôr no bolso, hein? Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais, baratinho, depois você torce aí com a sua família acompanhando o sorteio que acontece aqui no SBT Interior no dia 13 às 9 horas da manhã, tá? E a realização é do Hospital do Câncer de Prudente, então aproveite. Eu tô batendo um papo hoje com a Fabrícia e com a Anne a respeito do Polidense. Gente, a Anne é praticante de Polidense, ela tem 84 anos e a Fabrícia é treinadora. A gente já viu aí a dona Anne lá em ação, perfeito. Agora, Fabrícia, me fala uma coisa. Quem quer começar o Polidense, né? Nunca fez exercício físico. Ele também ajuda a emagrecer, a fortalecer o corpo. Quais são os benefícios gerais? A dona Anne já falou que é uma sensação deliciosa, né? Sim, ajuda. Hoje em dia, assim, muitas mulheres procuram, né, o Polidense justamente por não gostar de praticar alguma atividade física, frequentar uma academia, né? Então o treinamento associado a uma alimentação equilibrada, ele vai ajudar a ter uma mudança no corpo sim. Com perda de peso, aumento de tônus muscular, melhora a coordenação motora, flexibilidade. Com que idade eu posso começar? A partir dos sete anos a gente trabalha no estúdio. Até quando quiser. Até quando quiser. Até quando você tomar coragem. Exatamente. Porque, olha, gente, Cadê, se você tá vendo aí, é a Dani, gente. Ela é campeã brasileira, tá? Agora, pra chegar nesse estágio que a Dani tá, quanto tempo de treinamento? Bom, a Dani a gente fala que ela é um dom, né? Ela é uma exceção, né? É, ela tem um dom, a Dani ficou treinando três anos, né? E aí o ano passado, quando a gente percebeu que ela tinha o potencial pra competir, aí eu comecei a treiná-la pra campeonato, né? Ela treinava três vezes por semana, quatro horas por dia. Uau! É, foi um treinamento bem intenso e específico pro campeonato mesmo, isso. Dona Anny, e você? Treina quantas vezes por semana? Uma vez, duas? Quanto tempo que é a aula? Eu faço duas vezes por semana. Duas vezes? A aula tem quanto de duração? Uma hora, cinquenta minutos? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Isso. Uau! E dá pra suar bastante, Dona Anny? Como é que é, hein? Tem que fazer um aquecimento antes? Eu nem sinto, eu nem sinto respirar. De tanto que eu gosto. É mesmo? E a música e tudo mais ali no momento, quando a senhora aprende um passo novo, um movimento novo, qual que é a satisfação? É uma sensação tão gostosa, que você nem imagina. E a sua família, Dona Anny? Você falou que a família apoiou, a família achou legal e tudo mais. Tanto meu esposo, meus filhos, todos apoiam. A pessoa fala, a senhora tem netinho? Tenho, tenho bisneto. Bisneto. Imagina falar, a minha bisavó faz polidense. E eu reclamando de subir a escada aqui. Que beleza, né? Que beleza. Então a senhora indica pra todo mundo. Pode fazer o polidense que é bom. É, ótimo. Muito bem. Ai, que gostoso, né? Muito gostoso, muito bom. As aulas são individuais? São em dupla? São em grupo? Como é que é? É, no estúdio eu trabalho de duas formas, né? Pode ser individual e em grupo. Eu pego grupo de até cinco, seis alunas, né? E fica até mais motivante, porque tem essa integração social, né? As alunas, uma torcendo e ajudando pela outra. E você, como que você começou no polidense? Me fala. Eu sou formada em educação física, né? E eu trabalhava como personal trainer, ginástica localizada, estepe. E chegou num momento da minha carreira que eu queria algo diferente. E há dez anos atrás, aqui em Rio Preto, atividades aéreas, né? Circenses eram muito difíceis. E um dia eu assisti num programa, na Multishow, vi a prática numa academia em Nova Iorque e falei, eu quero isso pra minha vida. Ai, que delícia. E aí comecei a correr atrás, veio uma profissional capacitar professoras, né? Em São Paulo, fiz meu primeiro curso. E não deve ser fácil. Não, não. Precisei estudar muito, praticar. E na época, assim, como não tinha nada, né, de polidense, era tudo muito difícil, então eu colocava um monte de colchão em volta da barra, entrava no movimento e falava, vai, seja o que Deus quiser, vai. Que não racha a cabeça. Eu acho que eu ia ter que fazer isso. Eu não tinha uma professora, né, pra me ajudar, que nem as meninas têm hoje, então eu tive que treinar sozinha. Então isso foi mais difícil. Mas a minha vontade foi tão grande e depois comecei a me especializar, bora, 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 já volto, já volto. Doutor, vou te convencer, a gente vai lá fazer uma aula experimental, doutor, de polidense, só pra ver se a gente é forte. Porque o jeito que elas estão falando é moleza. A gente vê uma coisa, mas na hora de praticar é outra, doutor. Bom, doutor João Carlos Pereira tá aqui hoje comigo, é dermatologista, e a gente já conversou sobre a barba no primeiro bloco, né? Por que que os homens, tem homem que tem barba grande, tem homem que a barba não cresce de jeito nenhum. Se você perdeu aí, é só você rever o programa depois lá no Face, tá? E continuando o bate-papo agora, você falou do transplante, né, doutor? Sim. Mas, o transplante não dói muito por ser no rosto? Tem um mito aí, né, do transplante? É, ocorre que realmente o transplante doía bastante, porque a técnica que existia anteriormente era uma técnica incisional, era um corte aqui na parte posterior da cabeça, e que depois levava pontos aí, e isso realmente doía muito no pós-operatório. Onde se removia uma pequena tira do couro cabeludo, depois separava esses cabelos pra plantar no couro cabeludo, ou plantar na região da barba, tá? Hoje, existe um aparelho manual que nós podemos fazer isso retirando os fios unitariamente, que faz um furinho de 0,9 milímetros, e que isso em dois, três dias está fechado e não tem dor. O grande lance dessa técnica é que não existe dor nenhuma. E mais recentemente, tem um robô pra fazer isso. Ou seja, o robô, porque como é um procedimento muito repetitivo, que você repete aí duas mil, três mil vezes, chega uma hora que existe uma fadiga manual. Isso tanto como se fosse pro transplante capilar ou na barba. Certo. E aí desenvolveram o robô que ele repete essa operação quantas vezes nós quisermos. Certo. Então não existe problema de fadiga, nem problema de imprecisão, e consequentemente nós temos mais eficiência. E esses cabelos depois são preparados e colocados ou na região da barba ou no couro cabeludo. E como não é uma cirurgia invasiva, o paciente não tem dor, tem rápida recuperação e não tem cicatrizes. Olha aí, gente. Era tudo que o homem queria, porque o homem normalmente costuma sentir muita dor e ser um pouco mole. Não vai querer. Então ficou de acordo com as suas necessidades. Muito bem. E olha só, gente, nós fomos bater um papo com o Matheus. Ele mora aqui em São José do Rio Preto e ele decidiu que quer buscar o tratamento para crescimento da barba dele. Vamos lá. Apesar das barbas ganharem cada vez mais espaço no rosto dos homens e ser moda, a falta dos fios ainda é uma queixa muito comum. A minha barba começou a crescer bem tarde, com 19 anos, e era só uma faixinha. Então era só uma faixinha de barba. E aí depois eu comecei sempre a tirar a barba inteira para ver se ela crescia. E aí foi com o tempo, foi gradualmente, foi crescendo, foi preenchendo alguns lugares. O bigode foi a última coisa que cresceu também. Hoje é a parte mais cheia, mas foi a última coisa que cresceu da barba. Mas sempre ela tem falha na parte de baixo, aqui no meio. No meio mesmo aqui da barba ela não fica cheia, né? Porque, assim, a gente deixa a barba crescer porque querendo não ela contorna o rosto, fica uma coisa mais bonita, mais apresentada. Então essa parte do contorno mesmo acaba não preenchendo, porque não cresce a barba nesse local. Então esse tratamento seria para ajudar nisso, né? Para ela estar ficando fechadinha mesmo, como a gente vê na TV, ver o pessoal que utiliza mesmo a barba bem fechada. Bom, pessoal, minha dúvida é, primeiramente, se esse tratamento ele seria feito com algum tipo de pomada, algum tipo de creme, né? Ou mesmo algum remédio que seria via oral. E também se ele atingiria algum problema na pele, né? Se mancharia a pele, se ficaria marcado posteriormente, se um dia eu resolver tirar. Como seria esse pós-tratamento? Será que ele teria que ficar para sempre com essa barba ou não? Seria uma coisa totalmente natural que não me prejudicaria em nada. É isso aí, Matheus. Obrigada por ter gravado com a gente. O doutor falou do implante aqui, né? Você já viu, mas ele perguntou de creme, pomada, alguma vez tem? É, Matheus, é o seguinte. Os tratamentos clínicos, ou seja, o uso de loções, a base de minoxidil, por exemplo, que é um produto importante para cabelos, a utilização de vitaminas, polivitamínicos, minerais, enzimas, tudo isso, ajuda a crescer os cabelos. Mas se você não tem naquela região os fios, nada disso vai funcionar. O que vai te funcionar é você colher cabelos de um outro lado, lá do couro cabeludo, e colocar, repor aí essas áreas sem fios, tá? Então é importante que os tratamentos, saiba que os tratamentos são no sentido de crescimento dos que existem. Certo, e não de novos fios, né? De novos fios, não. Muito bem. Doutor, então quem está com alguma dúvida é melhor ir até o dermatologista, porque cada caso é analisado individualmente. É, sem dúvida. Precisa ir no dermatologista e mesmo os cuidados da barba. Quem tem barba muito grande necessita de cuidados especiais para manter a higiene dessa barba, né? Então é importante usar um shampoo adequado, às vezes se tem uma dermatite, cuidar dessa dermatite. Tem produtos específicos para isso, para manter uma boa higiene dessa barba e uma boa aparência também dessa barba. Muito bem, então vamos cuidar, né, gente? Porque se é para deixar crescer, é para deixar crescer bonita e cheirosa, né? Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, porque hoje tem quadro, a Praça do Povo é Nossa, com Jean Dornelas, tá? No próximo bloco, então não sai daí. Já voltei, meio dia e 49, já mostrei meu look para você da Maria Flor. Agora eu quero te mostrar a minha sandália. Ai, meu Deus, olha que coisa mais linda. Olha só, é da Lesobis, gente. No Rio Preto Shopping você encontra essa sandália e encontra muita promoção bacana, viu? Inclusive, agora para o frio, tem umas botas maravilhosas. Eu vou te mostrar. Passa lá na Lesobis, o preço está incrível e os calçados também, como sempre, viu? Tati, um beijo para você, obrigada, viu? E olha, tem convite também para te fazer, gente. Festa das Nações está chegando, a 24ª edição, tá? Que acontece entre os dias 31 de maio e 2 de junho, no Serviço Social São Judas Tadeu. Vai reunir delícias para a gente comer, gente, de 13 nacionalidades. Olha que bacana, vai ter música, vai ter dança e tudo isso com um propósito nobre, né? De sempre, que é a solidariedade. Então, o evento que já é tradicional aqui em São José do Rio Preto, arrecada recursos para ajudar e manter os projetos do São Judas Tadeu, tá? Que assiste diariamente, diariamente, 400 crianças e também adolescentes. E a entrada custa só 3 reais, gente. 3 reais para você ir lá, ok? Então, está feito o convite, vamos participar. E hoje é terça-feira. Hoje tem o quê? O quadro do Jean Dornelas. A Praça do Povo é Nossa. Olha só, você aí que adora o Jean, adora também, está precisando de alguma ajuda. É, terça-feira você tem que passar lá na praça. Vamos lá? A Praça do Povo é Nossa. E aí, Jean? Eu quero saber como é que está o clima aí na praça de hoje. Se já tem muita gente, se você já escolheu quem que você vai dar uma ajuda hoje. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, minha amiga. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É maravilhoso estar aqui. O clima é sempre acolhedor. Está o tempo morninho, gostoso. E um prazer imenso, Mira, dividir esse espaço literalmente aí na telinha do SBT e você, viu? Muito obrigado, minha amiga. Nós que agradecemos, viu, Jean, a sua participação aqui todas as terças-feiras. A gente está muito feliz em tê-lo aqui no SBT Interior com a gente. Mais feliz ainda porque a gente tem esse canal direto com a população, né? Você está aí, eu fico aqui no estúdio, eu não consigo sair, mas você está aí na praça representando a gente e atendendo o povo de pertinho. Então, vai lá, bom caso para você. Arrebenta que o espaço é seu. Obrigado, minha amiga. Bom, eu quero, obviamente, mandar aquele abraço caloroso, tá? Para o Davi, lá do Mercado Líder, do Nato Vetoraço. Todo mundo que está almoçando aí, um beijão do nosso advogado. Quero também agora mandar um abraço para Aracatuba, para a família da dona Leonice, ela da fábrica de bola, Marquinho, Marcelo. Beijo do coração para todo mundo aí de Aracatuba. E olha, hoje, gente, eu quero tratar um caso aqui de vício oculto. O nome parece estranho, mas eu trouxe aqui, quero convidar meu amigo Cláudio. Faz favor, Cláudio. O Cláudio é... Da onde você é, Cláudio? Eu sou do Bosque Verde. Do Bosque Verde, aqui em Rio Preto, né? Rio Preto. Cláudio, vem sentar comigo no banco da praça, faz favor. Esse aqui é o banco do povo, tá? Aqui o povo é ouvido, aqui o povo tem vez. Conta, essa menina linda veio junto, olha que gracinha. Conta pra gente o que aconteceu com você, numa diversão que você queria dar para os seus filhos. É, Jean, eu comprei uma piscina para dar um lazer para a minha família, faz três anos e meio. E ela agora apresentou defeito, ela apresentou umas bolhas. E está muito feia a piscina. E paguei muito caro. Me fala uma coisa, então você já... o defeito apareceu quanto tempo depois que você tinha comprado? Três anos e meio. Três anos e meio. Tá, aí você foi na loja, já tinha passado então a garantia em tese. E o que que a loja, o que que o fabricante, como é que aconteceu depois? Foi na loja e o fabricante me deu toda a atenção. Ele foi até a minha residência, levou um químico com ele. Espera aí, o fabricante ou o dono da loja? Não, o dono da loja, desculpa. O dono da loja levou um químico com ele e foi constatado defeito, que era defeito de fábrica. Ah, presta garantia aqui para nós, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, por isso que eu quero mostrar. Aqui na praça o pessoal aprende as coisas. Dá uma olhadinha aqui na garantia. Ela fala de 90 dias, tá? E realmente, o Código de Defesa do Consumidor, viu, Cláudio? Ele fala de 90 dias para garantia. E se você pagar um algo mais, você até consegue um ano. Aí a pergunta, e agora? Apareceu esse defeito e o Cláudio vai ficar no prejuízo? Não, ele não vai ficar no prejuízo, gente. Por quê? Porque o vício oculto é aquele defeito que está escondido. Viu, Cláudio? Não tinha como você, quando comprou, perceber o que estava acontecendo. Então, veja bem. Quando você constata, e ele procedeu corretamente, ele foi na loja, a loja levou alguém que entende e descobriram que esse vício estava escondido. Quando o vício é oculto, mesmo que tenha passado os 90 dias ou um ano daquela garantia, a empresa tem que devolver, primeiramente, ela tem que tentar resolver o problema. Se ela não resolver da maneira dela, cabe ao consumidor escolher ou um produto novo ou o dinheiro de volta. Sabia disso? Não. Agora, o que nós vamos fazer, então, Cláudio, para poder te acompanhar? Nossa equipe da Soprocon, a nossa entidade, vai entrar em contato. Pode ficar com a tua garantia aqui na mão. Está explicado, então? Correto. Nós vamos entrar agora em contato com a fabricante. Vamos levar a lei. Por que com a gente? Fecha aqui, viu, Douglas? Com a gente aqui é o rigor da lei. Aqui ninguém inventa, não. Vamos colocar a lei no papel, vamos notificar, vamos dar um prazo. Porque, Cláudio, veja bem. Se eles atender o que determina o Código de Defesa do Consumidor, eles vão ser corretos à fabricante. E ela vai te dar a opção de consertar, pagar todas as despesas, inclusive para recolocar a piscina. Agora, tem uma coisa. Se eles não cumprirem, e a coisa vai ficar feia para eles. Por quê? Porque eles terão que responder a um processo judicial e você poderá ganhar até uma ação de dano moral, viu? Mas, ó, pode ficar tranquilo que a nossa equipe vai te acompanhar e eu vou dando o retorno dos casos aqui. Gente, agora eu quero aproveitar aqui e falar de coisa boa. Cadê o Super Wagner? O rapaz simpático. O pessoal pergunta para mim, quem que é o Wagner não? O homem do sonho. Falei, o homem do sonho. Aí eles explicam. É porque ele tem um produto maravilhoso, que é o Kenko Energy. Fala para nós aí. É isso aí, Jean. Olá, tudo bem? E você aí de casa? Olha só, Jean. Nós estamos aqui na praça, você bem-humorado, eu bem-humorado. Por quê? Porque nós dormimos no colchão magnético. Isso faz toda a diferença. Talvez você aí na sua casa não perceba quanto é importante... Ele traz benefícios, né, Wagner? Sim, ele traz benefícios para a saúde. Fala alguns aí para a gente. Ele melhora a hernia de disco, bico de papagaio, ativa a circulação, tira dores nas colunas, estresse, cansaço. Assim, Jean, se eu fosse ficar falando tudo, não daria tempo aqui no programa inteiro, porque é muito benefício que esse colchão tem. Por isso é que eu deixo o convite, vai até a nossa loja, Avenida Badim Bassitt, número 3800. Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Conheça esse produto espetacular, que tem feito maravilha na vida das pessoas. Mas tem que mandar para a Satuba, por exemplo, para o Dente também. Nós temos também. Nós temos vendedor aí na região de Penápolis, Birigui, Arassatuba, essa região muito rica. Kenco Energy, de energia. O Varno, obrigado por essa dica importante. E aqui a gente segue a lei. Aqui tem o rigor da lei. Eu quero aproveitar hoje. Vem cá, minha amiga. Quero chamar a Lucelina aqui. Eu não vou contar o caso dela hoje, porque é bem complicado. Mas você que é vendedor de veículos aqui em Rio Preto, ali na Avenida Filadelfa, tem muita gente boa lá, mas tem um pessoal enrolado. Estou de volta, hein? O nosso advogado está de volta. A câmera está na rua novamente. Fala para nós rapidinho. O que eu perguntaram com você? Então, pegaram um carro que está em dois meses e até agora nada. Ah, mas ó, vou dar uma chance. O carro é uma Fiorino. O dono da loja chama? Wagner. Ô, Wagner, vamos resolver esse problema. Ela vai voltar aqui no ar terça-feira. Eu não quero falar da tua garagem. Eu quero que você resolva. Eu já sei do caso. O caso é bem complicado. A minha produção vai entrar em contato com o senhor. Vamos resolver esse problema? Eu não quero ir aí mostrar a tua garagem. Tá bom, meu amigo? Me ajuda a resolver o problema, viu? Gente, eu quero agradecer a vocês. Todo mundo que tem um problema no direito do consumidor, direito do trabalho. Vem pra cá. Vem pra praça. Toda terça-feira, meio-dia e 45, com a Mira Filizola, no SBT em Você. Muito obrigado. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E aí, Giana, tá uma festa aí na praça, né? Que alegria. É assim que a gente gosta. Todo mundo alegre, participando. Muito bem. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, viu? Meninas, quero agradecer vocês duas. A gente conversou sobre o Polidense hoje. Foi muito legal. Muito legal. Eu tô animada. Tô animada. Acho que eu vou lá conseguir fazer, viu? Vai lá fazer uma aula. Pelo menos eu vou tentar, né? A gente tem que tentar. Não tem, Donani? Tem que tentar. Mas eu quero ir lá junto com a senhora. Opa. Vamos fazer um vídeo junto, nós duas? Super apoio. E eu vou levar um caldo da Dona Anny. Eu também. Obrigada por ter vindo. Nós que agradecemos. Sucesso pra você. Parabéns pela tua profissão. Super profissão diferente, nova, gostosa, né? De viver. Parabéns, viu? Muito obrigada. Dona Anny, adorei conhecer a senhora. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns. Porque você faz atividade física, você se cuida, tá toda magrinha, bonita, elegante. E além de tudo, ainda faz o Polidense. Parabéns. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Valeu. E, gente, deixa eu falar com o doutor aqui. Tem pergunta pro doutor, é isso? O Everton de Mirassol, doutor, manda um recado. Ele quer saber se na hora de raspar, primeiro, obrigada pela sua pergunta, ele quer saber, doutor, se raspar a barba, em vez de usar a loção, a espuma própria, se ele passar sabonete, se causa algum mal pra pele, pro rosto? Não, pode ser usado sabonete, sim. Só que as loções, elas são mais adequadas, porque ela tem uma formulação que protege a pele, que não irrita tanto e não resseca tanto. Porque o sabonete, ele tem uma detergência que não é apropriado. Você pode usar, porque vai ajudar a deslizar tudo isso. Mas é muito melhor você usar um creme de barbear, uma espuma de barbear, que já são produtos adequados pra esse fim. Muito bem. E, doutor, quais são as dermatites? O que pode acontecer na barba se o cara não cuidar? É a mesma coisa que acontece na cabeça? É, sim. A dermatite que dá no couro cabeludo pode acontecer na barba. Principalmente quem tem a barba muito cerrada, com pouca ventilação, tem a possibilidade de formar e criar micro-organismos, fungos, enfim, que gera dermatite, gera caspa, enfim, que aí tem que usar um shampoo adequado, tem que ter um tratamento adequado. Aí, sim, pode usar um creme pra tratar essa dermatite e os shampoos adequados também pra combater esses micro-organismos. Tem que secar a barba se ela for muito grande com o secador, doutor? Sim, sem dúvida. Toda vez que lava a barba, é muito importante secar, porque todos esses micro-organismos, eles se favorecem muito da umidade. E as pessoas que transpiram muito, é importante estar com essa barba, não deixá-la muito fechada, muito crescida, porque ali vai dar mais calor, com umidade, favorece a instalação de fungos e o desenvolvimento de dermatite. Só tem mais uma pergunta, né, produção? Pode passar. João de Birigui, um beijo pra você. Obrigada pela participação. Então, ele deixou a barba grande muito tempo, depois ele raspou e agora ele raspa todos os dias. Se pode, se pode fazer a barba todos os dias, porque eu imagino que ele esteja falando porque a barba cresce muito, né, daí fica maciazinha, de repente pra tirar, é doido. Não, não tem problema nenhum de você fazê-la uma vez ao dia. Eu, por exemplo, faço duas vezes ao dia e não existe. O importante é você não tentar escanhoar muito a barba, fazer aquela barba que fica parecendo o bumbum de neném. Então, você faz uma barba, não precisa ser escanhoada, que você pode fazê-la até duas vezes ao dia. E diariamente é o normal e desde que você não agrida aí, você não vai ter problemas disso. Esse escanhoar que você disse é o que causa pelo encravado? Fazer contra o pelo, contra o pelo e fazer muito rente, inclusive esticando a pele, pra que raspe muito rente. Isso que pode... Isso daí irrita a pele e irrita o cabelo também. Muito bem. Isso daí pode dar foliculites, né, que é aquelas inflamações do pelo que é muito comum na região do pescoço e normalmente é porque tá sendo muito agredida. Muito bem. Então, vamos fazer a barba direitinho, ok? Se você gostou do implante, depois você vai atrás, pesquisa direitinho, tá tudo muito moderno. Tecnologia tá a nosso favor, né? Doutor, obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Sucesso, prazer é meu. E agora? E agora? Agora acabou, gente. É uma hora e dois minutos. Já acabou o nosso programa mais um dia. Mas amanhã eu tô aqui, viu? Amanhã eu tô aqui firme, tô forte, tô guerreira. Meio dia e quinze, espero por vocês. Os assuntos estão demais. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pelos recados que eu recebo no Face, no Insta. Eu leio todos, viu? Às vezes não consigo responder, mas eu leio. Ó, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau. Quem sabe o que é ter... Quem sabe o que é ter... Quem sabe o que é ter...